Gravação Olá meus amigos, tudo bem? Sim Eu vou falar muito não Olá, seja muito bem-vindo É um prazer ter você conosco Você está na recepção do público BlindTec Acessibilidade BR Mensagem, um novo item Mensagem Aqui falamos da tecnologia com acessibilidade Mensagem Exclusivamente para a pessoa com deficiência visual Para você participar do nosso grupo é simples e fácil Se apresente falando seu nome Exibindo quatro itens Excluir Mensagem Aguardaremos o seu contato E a administração Desde já agradece você pela sua preferência Excluir A conversa será excluída Excluir Botão Mensagem Apagando Mensagem Tela inicial Ap Fechar Tela inicial Painel Limpar todas as Tela inicial Então foi isso aí Abraço e até a próxima